O Amazonas está na lista dos 10 piores estados do país para as mulheres viverem. Tudo isso devido aos assassinatos. A média de mortes aqui é maior que a taxa nacional. Foi o que apontou um estudo do IPEA. A manifestação pede justiça. Há menos de um mês que amigos e familiares de Genaíne Bueno foram às ruas em protesto contra a violência. Ela foi assassinada pelo marido a terça dadas, no Monte Sinai, na Zona Norte. Anderson da Costa Silva está preso. Dona Sirlene é mãe de Genaíne. A filha foi morta na frente dela. Uma pessoa que faz isso na frente de uma mãe, na frente de uma filha de 4 anos, eu acho que uma pessoa dessa não tem coração. Então, no momento, o que eu quero é que ele pague pelo crime que ele cometeu com a minha filha. Eu quero que ele seja punido. A história dela é uma em meio a tantas espalhadas pelo Estado, criadas pela violência contra as mulheres. E é por causa da violência que o Amazonas está na lista dos 10 piores Estados para as mulheres viverem. Aqui, a taxa de mortes é de 5,9 para cada grupo de 100 mil mulheres, acima da média nacional. O Amazonas está em nono lugar, segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele apontou ainda que houve um crescimento de 98% em assassinatos de mulheres entre 2005 e 2010 aqui no Estado. Para esta delegada, os números são resultado das denúncias. As mulheres passaram a levar os casos à polícia. E tem acontecido muito de filhos baterem em mães, de irmãs serem espancadas por pais ou irmãos. Então, está sendo muito triste ver que a violência doméstica ainda continua nos lares do Brasil. Mas muitas ainda têm medo de denunciar. E a maioria é vítima durante anos. Casos de 30 anos, 25 anos. Então, quer dizer que a violência não começou agora. E a gente, quando começa a conversar, a gente vê que a violência já é muito antiga. Mas a mulher fica dando chance ao agressor pelos laços que ela tem. O assassinato de mulheres, quando envolve violência doméstica e familiar, se tornou crime hediondo há dois anos com a lei do feminicídio. Esta pesquisadora da UFAM diz que vários fatores contribuíram para que a violência contra a mulher aumentasse. Os tempos modernos aparecem para a mulher como uma válvula de liberdade. E quando elas saem para se sentirem libertas, para se sentirem donas de si, aí o mundo antrocêntrico não permite, não tolera. Parintins é o município do interior onde a violência mais preocupa. Uma pesquisa realizada no município mostrou que lá a violência passa de geração em geração. Começa com as avós e faz das netas vítimas também. Triste, né? E uma mulher é uma das quatro pessoas assassinadas de ontem para hoje na Zona Norte aqui da capital. O repórter Bruno Fonseca tem mais detalhes. Pois é, pelo menos quatro homicídios aconteceram em menos de uma hora na noite desta quarta-feira na Zona Norte da capital. O adolescente João Bruno de Souza, de 17 anos, foi executado com dois tiros ao lado da Igreja Universal do Reino de Deus, na Rua Botafogo, na Cidade de Deus. Dois homens e uma motocicleta preta se aproximaram da vítima e o garupa efetuou os disparos. Os criminosos fugiram sem ser identificados. Já Rosângela Muniz Pontes foi morta a tiros. O crime aconteceu na Rua 15 e no Conjunto Francisca Mendes, na Cidade Nova. Segundo informações de populares, a vítima caminhava pela rua quando foi abordada por criminosos que conduziam um veículo palio de cor prata. A mulher foi atingida com um tiro na cabeça e o outro no pescoço. Os suspeitos do crime fugiram sem ser identificados. Não há informações sobre a causa do assassinato. E ainda um homem até então não identificado, entre 20 e 25 anos, foi morto com dois tiros no tórax e depois de um confronto com policiais militares na noite desta quarta-feira. A troca de tiros aconteceu entre as ruas Canário e Domício Santos, na Cidade de Deus. O grupo é suspeito de praticar uma série de assaltos na Zona Norte de Manaus. E um ex-presidiário identificado como Bruno Souza foi morto por um tiro depois de praticar uma série de assaltos com um comparsa que foi baleado, mas conseguiu fugir pela área. O homem morreu com um tiro na virilha. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar todos esses casos. Eu volto com você no estúdio. E o Ministério Público reuniu hoje com o comando da Polícia Militar, o Sinetran e a Comissão de Transportes da Câmara para discutir medidas que tragam mais segurança para quem anda de ônibus aqui na capital. Na pauta, os mais de 1.800 assaltos a ônibus do transporte coletivo só nos seis primeiros meses deste ano. Polícia, Sinetran e Ministério Público discutiram ações para tentar reduzir a violência no sistema de transporte público da capital. Nós vamos trabalhar com os dados fornecidos pelo Sinetran. Vamos pegar toda a estatística do Sinetran, verificar os horários de pico, de ocorrências, vamos verificar quais as linhas que são mais utilizadas para essas ações criminosas. Nós estamos colocando todo o nosso serviço de controle operacional à disposição dos órgãos de segurança pública para auxiliar na detectação dos problemas onde ocorrem, quando ocorrem e a quantidade de ocorrências. O encontro foi na sede do Ministério Público e contou ainda com a participação do presidente da Comissão de Transporte Público da Câmara Municipal de Manaus. É uma preocupação muito grande hoje na cidade de Manaus a questão dos assaltos no transporte coletivo. Os índices vêm aumentando, é alarmante, várias vítimas já foram feitas através desses assaltos que ocorreram na cidade. As ações de combate aos assaltos já devem ser intensificadas nos próximos dias com operações dentro dos coletivos. A seguir TRL libera Amazonino e Braga para concorrerem às eleições e mais, os influenciadores digitais que ganham dinheiro comendo, cozinhando e dando dicas. A gente mostra daqui a pouquinho. A gente mostra daqui a pouquinho.